O programa A Palavra Viva de Deus com Pedro II Uma imagem viva aqui na terra Te chamas Pedro, seguidor de Cris Formando a rede A Palavra Viva de Deus Rádio Atalaia de Maringá, Paraná Rádio Difusora de Ubiratã, Paraná Rádio Aparecida de Seranópolis do Iguaçu, Paraná Rádio Ecológica de São João Del Rey, Minas Gerais Rádio Cultura FM de Patrocínio, Minas Gerais Rádio Liberdade FM do Carmo do Cajuru, Minas Gerais Rádio Cidade de Campina Verde, Minas Gerais Rádio Tuparendá, no Paraguai Rádio Liberdade FM, Engenheiro Navarro, Minas Gerais Santa Catarina, que tem profeta e o maior escritor Boa tarde meus amigos que estão nessa hora ouvindo através da internet e para várias emissoras como a Rádio Camboriú Boa tarde do Bento Boa tarde da Lini Boa tarde do Padre Tobias e Salve Maria Leitura da Segunda Carta de São Paulo aos Tessalonicenses Irmãos, bem sabeis como deveis seguir o nosso exemplo pois não temos vivido entre vós na ociosidade de ninguém recebemos de graça o pão que comemos pelo contrário, trabalhamos com esforço e cansaço de dia e de noite, para não sermos pesados a ninguém não que não tivéssemos o direito de fazê-lo mas queríamos apresentar-nos como exemplo a ser imitado com efeito, quando estávamos entre vós, demos esta regra quem não quer trabalhar, também não deve comer ora, ouvimos dizer que entre vós há alguns que vivem à toa muito ocupados em não fazer nada em nome do Senhor Jesus Cristo ordenamos e exortamos a essas pessoas que trabalhando comam na tranquilidade o seu próprio pão palavra do Senhor, graças a Deus O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas Glória a vós, Senhor Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e com ofertas votivas Jesus disse Vós admirar essas coisas? Dias virão em que não ficará pedra sob pedra Tudo será destruído Mas eles perguntaram Mesmo, mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? Jesus respondeu Cuidado para não ser desenganados Pois muitos virão em meu nome dizendo Sou eu E ainda o tempo está próximo Não sigais esta gente Quando ouvides falar de guerras e renovoluções Não fiqueis apavorados É preciso que estas coisas aconteçam primeiro Mas não será logo o fim E Jesus continuou Um povo se levantará contra outro povo Um país atacará outro país Haverá grandes terremotos Fomes e pestes em muitos lugares Acontecerão coisas pavorosas E grandes sinais serão vistos no céu Antes, porém, que estas coisas aconteçam Sereis presos e perseguidos Sereis entregues a sinagogas E postos na prisão Sereis levados diante de reis e governadores Por causa do meu nome Esta será a ocasião em que Testemunhareis a vossa fé Fazei o firme propósito De não planejar com antecedência A própria defesa Porque eu vos darei palavras Tão acertadas Que nenhum dos inimigos Os poderá resistir ou rebater Sereis entregues até mesmo Pelos próprios pais Pais, irmãos, parentes e amigos Eles matarão alguns de vós Todos os odiarão por causa do meu nome Mas vós não perdereis um só fio de cabelo Da vossa cabeça É permanecendo firmes que ireis ganhar a vida Palavra da salvação Glória a vós, Senhor Na primeira leitura São Paulo fala Daqueles que estão ocupados Em fazer nada Como os bancos das praças Ocupados por desocupados Como o diário do rei Luiz XIV O que fiz hoje? Resposta no diário Nada Foi a caça Se divertiu com cinquenta cortesãos Cinquenta cachorros E noite Enfrenta seu diário O que fiz hoje? Tenha honestidade de escrever Nada No evangelho Jesus fala de Jerusalém Sua ruína Fala da destruição do templo Não ficará pedra sobre pedra Realmente No ano setenta Vieram os exércitos romanos Cercaram a cidade Incendiaram o templo Levaram cem mil judeus Como escravos pelo mundo Jesus coloca em paralelo O fim do templo O fim de Jerusalém E o fim do mundo Para a nossa reflexão Amém São duas horas e dez minutos Programa este Palavra Viva de Deus Nós contamos com o Tiago Na técnica Ido As imagens O Sabino E do lado de lá O som e a imagem Será do José E o O nome do outro lá Júnior Júnior, né? Está sempre mudando É por isso que a gente esquece Abrimos lá então com a música O Filho de Deus Já Música de Natal Deus querido Nosso Pai Mostrou tudo como é Antes da terra ser feita Fez uma linda mulher Para vir a este mundo Tudo para o nosso bem Tudo para o nosso bem Trazendo o seu santo filho E ser nossa mãe também Deus querido Nosso Pai Mostrou tudo como é Antes da terra ser feita Fez uma linda mulher Para vir a este mundo Tudo para o nosso bem Trazendo o seu santo filho E ser nossa mãe também Música de Natal Lucifer que foi um anjo Lá no céu cheio de luz Com ciúme de Maria Quis apagar nossa luz Lutou contra o nascimento Que vem ser mas não venceu Amparado por José Menino Jesus nasceu Música de Natal Lucifer que foi um anjo Lá no céu cheio de luz Com ciúme de Maria Quis apagar nossa luz Lutou contra o nascimento Lutou contra o nascimento Que vem ser mas não venceu Amparado por José Menino Jesus nasceu Música de Natal Grande acontecimento Deus mostrou toda a verdade Vem o salvador do mundo Para o bem da humanidade Novamente ele vai vir Desta vez para ficar Pra todos vinhos da luz Que souberam sempre amar Grande acontecimento Deus mostrou toda a verdade Vem o salvador do mundo Para o bem da humanidade Novamente ele vai vir Desta vez para ficar Pra todos vinhos da luz Que souberam sempre amar Nesta noite de Natal Baltasar e Mequior Também junto foi Gaspar Fizeram pelo melhor Ouro e mirra e incenso Ouro e mirra e incenso Levaram para Jesus Por que viram nosso Deus Nos trazendo muita luz Música de Natal Nesta noite de Natal Baltasar e Mequior Também junto foi Gaspar Fizeram pelo melhor Fizeram pelo melhor Ouro e mirra e incenso Levaram para Jesus Por que viram nosso Deus Nos trazendo muita luz Nos trazendo muita luz Música de Natal São 2 horas e 15 minutos Vamos lá com a primeira mensagem Do programa de hoje Está ruim O negócio hoje está ruim Não sei se é o ar condicionado Mas está bom Não precisa tirar A primeira mensagem de hoje Do programa Foi dia 10 Agora de novembro Que eu recebi Que traz o título A vida de todos Que estão neste caminho Não terá mais sofrimento E é só aguardar Você que está vendo Através da internet De várias emissoras Ouvindo Diz assim Ouça com atenção Coube a ti Esta grandeza De estar na frente Dos nossos irmãos Que vem te acompanhando Um líder Para ser guiado por Deus Tem que ser iluminado E tu irmão Pedro II Daqui onde estamos Podemos ver A tua pessoa Como os que te veem Através da internet Por isso és considerado O maior profeta Dos últimos tempos Não há como se enganar Se vier a prestar Bem atenção No que tu falas Não tropeças em nada Como manda a lei sagrada Já nasceste Como uma estrela Das maiores No céu se vê Uma delas E é só olhar Ali Deus Nosso Pai Mostra quem tu és Por isso O escrito está Pelos primeiros profetas Que de longe Viria um Para guiar o povo escolhido Para receber Jesus Pela segunda vez Preparação esta Só o cego É que não pode ver Esses que tem olhos Mas não consegue Ver a verdade Que contigo Irmão está Quando também Fui escolhido Para dar a Maria Toda proteção A ela Não sabia Quase nada Da grandeza E o poder Que já estava Em seu ventre Por um momento Achei que Para minha Seria vergonha Andar com uma mulher Que teria Filho de outro homem Mas fui enganado Por um que quis Me tirar o direito De ser pai De criação Do nosso Deus Todo-Poderoso Passei então A ser chamado José Pai de criação Do Filho de Deus Onde cada um de nós Junto com ele e ela Considerados somos Todos os santos Vê que nenhum de nós Foi esquecido Ficaram escritos Os nomes de todos Que serviram Ao nosso Criador Agora está chegando O momento também De estar escritos Os que vêm sendo escolhidos No livro Da vida De cada um Por pouco Espaço A vida de todos Que estão neste caminho Não terá mais sofrimento É só aguardar o toque De recolher Para a vida eterna Nosso Salvador Com a nossa mãe querida Vive a espera De dar o direito De todos viver Eternamente Que assim seja São José E Pedro II São José Dá vários nomes Para o profeta Líder iluminado Maior profeta Dos últimos tempos Uma estrela Das maiores Que ilumina o céu Escolhido Para preparar A segunda vinda De Jesus São José Fala também Da sua vida Onde aconteceu O mistério Da encarnação Ele não sabia Não percebia Assim são Os segredos De Deus Na vida Dos profetas Na vida Dos santos Ele fala Do livro Da vida De cada um Que também Será revelado Quem conhecia Por exemplo A história De uma alma De Santa Teresinha Quem conhecia A história Da Madre Paulina Quem dava valor Ao Padre Pio Quando vivia Só o povo Só a gente simples Só os que Deus Ilumina São José O Santo Silencioso Que não pronunciou Uma só palavra Nos Evangelhos É o modelo Do silêncio De Deus Na vida Dos santos Amém Duas horas e vinte minutos Nós temos agora A música Foi por Maria Aline que oferecer Dona Alícia Oferece o programa Para todo o grupo De Foz do Iguaçu Para sua amiga Marisa E a Laura Laís Eliette Leile E Manoeli Manda um abraço Para Elton José Teresinha Marisa Dona Graça Dona Maria E todos os grupos De Belém E um forte abraço Para Elisângela Que está em Brasília E também para Ejiane Neane E Nelson De Belém Música Deu-se um grande sinal, quando uma estrela brilhou, apontando lá no céu, de Belém ela riscou. Três magos quando viu, se virou em direção, naquela noite tão linda, que formou-se um clarão. Foi descendo sobre a terra, quando tudo aconteceu, para o bem da humanidade, o Filho de Deus nasceu. Foi por Maria Foi por Maria Foi por Maria Nossa Mãe e Mãe de Deus Foi por Maria Foi por Maria Foi por Maria Nossa Mãe e Mãe de Deus Deu-se um grande sinal, quando uma estrela brilhou, apontando lá no céu, de Belém ela riscou. Três magos quando viu, se virou em direção, naquela noite tão linda, que formou-se um clarão. Foi descendo sobre a terra, quando tudo aconteceu, para o bem da humanidade, o Filho de Deus nasceu. Foi por Maria 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 Nossa Mãe e Mãe de Deus Foi por Maria Foi por Maria Foi por Maria Foi por Maria Em Cascavel, eu estava lá, uns seis, sete anos atrás, na casa do senhor também chamado Bento. Foi por Maria E as famílias dele, a maioria das filhas, todas, a maioria, todas vestidas de homem Acho que não tinha uma pessoa vestida, com o vestido ou uma saia Mas fomos bem recebido, com o bem tratado, isso não teremos o mérito deles, porque eles foram uma pessoa boa. Mas só que, dizem que até hoje, essa parte não aceita nem entende. É isso que vai acontecer tão logo. Todos serão chamados e poucos escolhidos. Uma das coisas que a pessoa deve lembrar Que em primeiro lugar, para chegar a Deus, tem que ter obediência E ai daqueles que tiraram um sotio da minha palavra, que é bíblico né Que diz ali, feliz do homem, que quando voltar e a mulher tiver com sua veste Agora é tudo o contrário O homem está preferindo coisas das mulheres e a mulher preferindo as coisas dos homens Então é por isso que chegará o momento Como já está chegando E o desespero será grande Porque não tem mais Fé No que está escrito na Bíblia No dia 11 agora de novembro A mensagem que eu recebi Diz Aqui não só se trata De profecias Como também Lugar sagrado Eu uma pessoa que eu Pouco vejo falar E também O padre Roma que explicou depois É um dos profetas de Deus Um dos apóstolos São Filipe Eu disse Agradeço neste momento de dar também o testemunho Da grandeza de Deus entre nós Eu sabia que era São Filipe Porque primeiro se dá o nome Para depois escrever Então São Filipe passa para o mundo inteiro e presta atenção Diz ele Um fator Que até hoje ainda não tinha sido escrito A beleza que é o sistema solar Vocês prestem atenção gente Que uma pessoa na terra Jamais Saberia Do que ele vai falar aqui O sistema solar A luz que atravessa todo o universo Podemos ver como sendo o maior gerador do mundo É através dele que sustenta tudo que tem vida Mas o próprio inimigo não suporta Por ter traído o nosso Criador Sendo que depois que traiu A luz para ele é pior que todas as coisas Por isso ele gosta de fazer Enlouquecer As pessoas mais a noite Fazendo com que vivam os adolescentes Nos prazeres da carne Em busca daquilo que satisfaz as suas almas E o preço deste pecado É a morte O homem com o homem Já são demônio Guiado pelo chefão Beuzebú Mulher com mulher Já diz tudo O caminho do inferno E o restante Que não mais Liga para as leis Deixada Pelos grandes profetas Esses são os servidores De um só Que é o próprio diabo Por isso irmão Pedro II O teu livro está sendo o maior comentário Para os que vem lendo Ele Aqui não só se trata de profecias Como também lugar sagrado Porque tua família Já vem sendo escolhida por Deus Desde o momento Quando casaste com a tua mulher Ladí Dois personagens Que já está Escritos estavam nas estrelas Onde o último profeta Teria que ser de longe das terras Onde Jesus nasceu Então veio a ser O Brasil Mesmo antes de ser descoberto Porventura É considerado lugar Para que o nosso Senhor Dê o primeiro sinal Da sua vinda gloriosa Sempre foi assim Com todos aqueles Que por Deus forem chamados Que em cada lugar Se fizeste ali um altar Para receber mensagem Como esta Que cada palavra Viesse com firmeza Para não enganar quem quer que seja Para os escolhidos A leitura deste livro Para quem lê Já é como se fosse um de nós Se souber dar o valor máximo Ao livro A Palavra Viva A Palavra Viva de Deus São Filipe Pedro II São Filipe Eram relações públicas De evangelho Tem nome grego Por isso Cativou os gregos Que desejavam conhecer Jesus Queremos ver Jesus Dizem os gregos Vão lá com Filipe Na multiplicação dos pães É Filipe que Jesus dirige a Palavra Onde arranjaremos pão Para tanta gente Filipe descobre um menino Com cinco pães e dois peixes É ele que apresenta a Jesus Natanael Achamos o Messias Diz ele a Natanael Na última ceia Ele pergunta a Jesus Mostra-nos o Pai Jesus responde Filipe quem me vê É o Pai É Filipe quem explica para o ministro do rei A profecia de Isaías Na mensagem de hoje Ele fala do sistema solar Que sustenta toda a vida na terra É a luz Que o inimigo não suporta Prefere agir nas trevas da noite Fala que o profeta Sua esposa Tinha um nome nas estrelas Isto já acontecia Antes do Brasil ter sido descoberto Brasil Lugar escolhido Para a vinda gloriosa de Jesus De São Filipe Por isso Além do lugar sagrado Temos o livro sagrado Onde cada palavra Expressa a verdade E ele diz Quem lê esse livro É um de nós É a canonização Os que aceitam E dão valor A palavra viva de Deus Amém Amém Agora ali Tiago Tem muito aí Tem alguns chegando Um pouquinho menos Porque a gente está com um novo site Entrou hoje Muitas pessoas tiveram surpresa Surpresa boa O site está lindo mesmo O 52º É um site Que a gente fazia anos Queria fazer Para as pessoas Terem um acesso melhor Terem uma página mais bonita E a gente conseguiu Hoje está no ar O site www.ceifadores.com.br Por enquanto A palavra viva de Deus .com.br Continua com esse site antigo Mas será reedicionado Para um novo site Todos os dois grupos Ceifadores E a palavra viva de Deus Que são um só Se for um só Terão apenas um site www.ceifadores.com.br www.apalavravivadeus.com.br Será o mesmo site E está no ar O novo site E você pode enviar o e-mail Na página inicial Tem a TV online Na segunda TV Tem a palavra viva de Deus O programa ao vivo Na primeira Santa Missa de Itacoaras Também bem na parte abaixo Da página principal Tem o ícone e-mails E as pessoas podem enviar o e-mail Envie seu e-mail Para o programa A palavra viva de Deus Está na página inicial do site Então você que está ouvindo a gente Você pode enviar Ou através Diretamente do nosso e-mail A palavra viva de Deus Arroba hotmail.com Repetindo A palavra viva de Deus Arroba hotmail.com Ou ligar para a gente Código 47 3367 710 O primeiro e-mail de hoje No site novo É da Aparecida Em São João Del Rei Minas Gerais Salve Maria Imaculada A benção do Senhor Pedro II Os sacerdotes Tobias José Cosme Padre Tobias Boa tarde a todos No estúdio E aos visitantes E toda a família Da palavra viva de Deus No mundo inteiro Parabéns E aos visitantes de hoje E de toda a semana Também um recadinho Que chegou por aqui É importante Esses recados A gente fica feliz É do Sidney Martins De São Paulo Eu estou arrependido De ter duvidado E falado mal Das mensagens Da palavra viva de Deus E de ter criticado O profeta Pedro II Pois hoje Eu enxerguei O erro que eu andava Agora eu não aceito mais O novo Papa Pelas coisas que aconteceram E pela modernidade Da igreja E por terem falado mal De Fátima E de La Salete Peço aos irmãos Quando eu voltar Aonde vou encontrar fé? Nas minorias das pessoas Porque a fé Quem tem mesmo Viva fé São pessoas Obedientes E as pessoas Desobedientes Não aceitam Não aceitam O que está escrito Querem andar Como eles querem Entrar na igreja Sem mais Precisa mais Aquele respeito Como sempre foi E que na nossa Vai até o momento Que Jesus voltar Tem gente ali Que já foi Querendo entrar De bermuda Não entra Não entra Porque lá quem manda Sou eu A mandado natural Eu sou mandado Pelo céu O céu manda E eu obedeço Então ali Não é do bispo Não é de ninguém Aquilo ali É o que Deus Botou em minha mão E as pessoas Não estão aceitando Nem parente Nem ninguém A maioria Porque Não querem aceitar De maneira Quero ser livre Quero ficar à vontade E perante a Deus Não é assim não Não vai ser assim não Pessoal estão duvidando Mas está chegando a hora Que eles vão chorar Desesperado Porque estão pensando Que a igreja liberou E que vão saber A maior tristeza Do momento Quando for declarado Desse catecismo novo Que vai vir Aí eles vão chorar Pedir perdão Perto de mim Pode ser que dá tempo E pode ser que seja tarde São duas horas 5 horas e 35 minutos Programa este Palavra Viva de Deus Aline o que é A música agora Nesse lindo dia A gente oferece Para os aniversariantes Da semana Dia 17 O senhor Antônio Paz Dona Filomena do Canadá José Camilo Filho do Gerri Dia 18 Dona Ilda de São Paulo O senhor Adão do Paraná Dia 19 A Valdete de Ibituba Dia 20 O padre Romulo Dona Elza da Silva De Matelã de Paraná Dia 21 Dona Judite Da que mora aqui Perto do Eugênio O José e Arnold São José dos Campos A Sandra do Canadá Dia 22 A Cleonice de Itaió E a Sandra e a Dilce Família oferecem Para a sua música Para João Batista Trevini Joana, Ana Dona Neuza Senhor Zé Jandira Fátima Joyce e Família Osvaldo e Família E pelo aniversário De César Aires Ortega Dia 15 Jandira Passarinhos a cantar Suavemente a voar Sobra brisa sem parar Neste lindo dia Para os prados eu irei Cantando sempre ao meu rei Olhando flores passarei Neste lindo dia Devia ser sempre assim O amor transbordando em mim Desejo a todos esta paz Neste lindo dia Desejo a todos esta paz Neste lindo dia Devia ser sempre assim O amor transbordando em mim Desejo a todos esta paz Neste lindo dia Desejo a todos esta paz Neste lindo dia São duas horas e trinta e nove minutos Este é o programa Palavra Viva de Deus Você que está prestando muita atenção no programa de hoje Vocês devem prestar muito mais daqui para frente Porque agora depois desta mensagem Eu vou explicar para você Um pouco e depois vou ler No meu modo de ver assim Que seja lá Uma pessoa que estudou muito Uma pessoa que vai representar uma firma Ele é condecorado Ele é condecorado essa pessoa Pelo que ele fez Pelo que ele estudou E eu no dia No dia 12 agora de novembro Veio para mim essa Essa palavra Condecorado Em partir daquele dia Do dia 12 agora Deus que vê A fraqueza das pessoas Que precisa ver Para crer E onde ele diz Feliz daquele que não vê e crê Então nesse dia O que é que aconteceu Uma coisa que para mim Foi a maior surpresa E que você daqui a pouco Vai ver Não agora Um pássaro que saiu Do meio do mato E cantou No meio do mato Eu só Apenas imitei Fiz a imitação dele Ele veio Direto a mim E ficou brincando comigo Na minha presença Como que ele dizia assim Eu sou pequenininho O maior pequeno pássaro Mas eu sou Deus Para os incrédulos Que não aceitam E o pássaro Gente Você vai ver depois aí O que é que ele faz Ele de longe Ele começa a me chamar E já pousou Na minha cabeça Já pousou No meu braço Pousou Nas minhas costas Nesse dia Que foi Foi o primeiro dia Que ele apareceu Diz aqui ó Meus cumprimentos Pelo belo serviço Que vens prestando a mim Para mim Como fosse A presença de Deus Que é natural Ele está numa flor Ele está num pássaro Ele está em tudo O que é vivente Diz ele assim Olha Com decorar É um sistema Para os homens Que quando recebe Uma pessoa O seu diploma De embaixador Mostra que é um homem Competente No seu serviço Mas o que eu dou Não é só Um pedaço De papel Para pôr Na parede Ou em cima De uma mesa Para que todos Possam ver E ler Esse tipo De pessoa Se chegar Um mendigo Perto Os que estão Em redor Seus guardas Não permite Chegar perto Com medo De ser assaltado Por não confiar Mais em ninguém Visto Os que De perto Estão Alguns traindo Estão Para que Quando chegar O momento De não receber O que espera Ganhar Planeje um golpe Como agora Vocês estão vendo O Brasil Muitos que estão Sendo presos Planeje um golpe Para tirar A sua vida Como venha Ocorrendo No mundo É um desconfiando Do outro Por isso Meu filho Pedro II Que a tua Categoria Para esses Não serve Por não teres Nada Por não ter Um diploma Então O que tu Escreves Para esses Não são Palavras vazia Que nada Serve para eles Só que Tem um porém O que esses Estudaram Para mim Valor Não tem Para começar São todos Soberbos E orgulhosos Que se acham Que são Inteligentes Para ser dono Do seu nariz Empinando Quando entra Numa igreja Esse tipo De pessoa Jamais Por mim Por mim Por mim Seria Condecorado Mas Meu representante Posso Condecorar Não só Com palavras Ou Com uma coroa Mas sim Um santo Que cobre tudo Conforme Venho pedindo E este Estudar E este é estúpido Segundo Já recebeste Tanto elogio Dos que aqui Estão comigo Mas agora Sou eu Teu criador Que quero te Parabenizar Por tudo O que tu Vens fazendo Um serviço No qual Não precisei Te chamar Atenção Em momento Algum Sei que não Foi tão fácil Para ti Tua família Mas a todos Que contigo Estão Só posso Agradecer Essa pessoa Meu filho Que ficou Escolhida Por mim Para ser Meu porta Voz Um dos mais Autênticos Dos últimos Tempos Por isso Hoje Quero Que receba De mim Que sou Teu salvador Meus cumprimentos Pelo belo Serviço Que vem Prestando A mim Jesus De Nazaré Foi que Quando de manhã Cedo O pássaro Já veio Cantar Para mim Aqui o profeta Recebe os parabéns De Jesus Deus fez isso Várias vezes Aos santos Patriarcas E santos Do novo testamento Abraão É elogiado Fica com seu nome Ligado A bênção De toda A humanidade Como as estrelas Do céu E as areias Da praia Será tua descendência Moisés É declarado Na escritura O profeta Que falava Com Deus Face a face O único João Batista Maior Nascido De mulher São Pedro Após sua Confissão Do Messias Tu és Pedro Sob essa pedra Edificarei Minha igreja Natanael Bartolomeu Um verdadeiro Israelita Pade João Viané É elogiado Até pelo Diabo Se houvesse Três Como você Meu reino Estaria perdido Diz um processo Santa Teresa Se não tivesse Instituído A Eucaristia Faria isso Só por tua causa Os homens Também possuem Seus momentos De exaltação De uma personalidade Todo ano É conferido O prêmio Nobel A um grande feito Cientistas Artistas Inventores Um milhão e meio De dólares São 500 Que estão Nesta lista Mas não podemos Comparar Esses elogios E homenagens Com homenagem Feita por Deus Diz Jesus Sou eu Que agora Te agradeço Os outros homens Agem Dão sua homenagem Com palavras vazias Para mim Não tem valor Eu não dou Um pedaço De papel Para enfeitar A parede Meus cumprimentos Pelo belo serviço Que vens prestando A mim Amém Tiago Tiago Pode falar Vamos lá Profeta Os primeiros recadinhos De hoje Então A segunda leva De e-mails Através da palavra Viva de Deus Arroba Hotmail.com Abraçando a todos Ouvintes Também ligados Com a nossa Pela rádio Camboriú O análogo Pescara Todo mundo Que sempre Se liga na gente E ouve as mensagens Envia seu recado Também O nosso Boa tarde A Denise Ribeiro Em Itapetiniga São Paulo Boa tarde A todos vocês Pedimos a benção Ao nosso profeta Pedro II Sacerdotes Romulo Tobias E ao nosso grupo Humilde De Santa Filomena Dona Ana Bertioga Que está eternada Em São Paulo Com sérios problemas cardíacos A Júlia Ribeiro Que fez aniversário De nove anos No dia onze E a Rogéria De Mongaguá Dia dez Ofereço as músicas Nesse programa A querida Mery de Peruíbe E sua família Que enfrenta tantos obstáculos Para continuar Nesse caminho Que amamos Fiquem com Deus Rosália Cocoleto Em Ubiratã Paraná O nosso Boa tarde especial Salve Maria A benção Dos padres conservadores Do nosso profeta Eu e meu neto Douglas Estamos oferecendo Esse programa A todos os conservadores Da palavra de Deus A dona Judite E seu Vicente Que estão cuidando Da minha casa A Eugênio E a todos que estão Presentes aí Assistindo o programa Ao pessoal aqui De Ubiratã Que acompanham sempre Salve Maria A Vânia Coelho Em governadora Valadares A benção Do nosso profeta Pedro II Dos padres conservadores Meu pai Antônio Agradece a Deus E ao senhor Pedro II Os remédios Ele já está melhor E não sentiu mais dores Agradecemos também A Eugênio E mandamos um abraço A todos os amigos Da palavra de Deus Oferecemos a música O canto dos pássaros Para meu pai Minha mãe Malúcia Que estão ouvindo O programa Também para todos Os nossos amigos Vânia Coelho De governador Valadares Minas Gerais Por fim Nessa leva de e-mails O Márcio Eliseu Em São José dos Campos São Paulo A palavra de Deus Um grande abraço A todos Salve Maria Um ótimo final de semana A todos os irmãos Em especial Norte de Minas Todos os ouvintes Da rádio Interativa Em Monte Azul E por fim De Brusque O Eduardo Que a Sagrada Família Abençoe todos Sempre E que abençoe você também Meu irmão São os primeiros recados Através da palavra Viva de Deus Arroba Hotme E se você gostou Do site Pode enviar sua mensagem Elogiando Ou fazendo alguma crítica Né Sr. Pedro É O A pessoa que Que escuta Né São muitos Ele Fica 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 pensando Será que eu vou aceitar Eu vou acreditar Mas será que Essa pessoa Precisa primeiro Assim Levar uma lambada Na cabeça Para acreditar Sabendo que A humanidade Não tem mais sossego Né Você vê que Até as estradas Estão lotadas De carro Não tem mais condições De passar Fábrica Sempre Fabricando mais A desconfiança Quando sai de casa A pessoa Fica com medo Que pode ser assaltada A qualquer momento E não aceita Isso como Fim dos tempos Né Isso é que é triste Ali Essa mensagem Que foi lida Agora Condecorado Ali Você vê que Tantas mensagens São mais de Três mil Quinhentos Quase Mensagem Ou passando Já Justamente Naquela ali Condecorado Porque quando Você pode tirar Tira O que o ser humano Faz Quando se faz Para uma pessoa Esse cortejo Às vezes tem Uma banda Tocando Tem um É Echenque Para cantar Ali Homenagear A pessoa E a minha pessoa Quem foi Que Deus mandou Um pássaro Que eu nunca vi Na minha vida É um dos mais Pequenininhos Que tem Mas canta Que é uma barbaridade E eu Acabar de receber A mensagem E canta Na minha porta E posando Passou na minha cabeça Passou nos meus braços Será que isso é Considência? Condecorado Foste Meu filho E eu vou mandar Um pássaro Cantar para ti Você vai ver Daqui a pouco Nós vamos mostrar Não ele posando Em mim Mas você vai ver Que ele chega Pertinho da minha mão E cantando Dançando E mexendo Com o rabinho Que é a coisa mais linda É uma espécie De passarinho Que eu nunca vi É só eu chamar Ele vem lá do mato E vem E vem E quase Pós em mim Já é A presença De Deus ali Um pequeno pássaro Coisa que Que é a coisa mais difícil Você chega perto De um passarinho E ele vem Cantar para mim Isso é A presença De Deus Para os Temosos Que não aceitam Não acreditam São pior do que Tomé Precisa ver Para crer E a gente Fazendo tudo isso Para que você Não caia No conto Do mentiroso Que pode ficar A vontade E que na hora Deus perdoa Não vai ser assim Não Não vai Tome cuidado Para não perder A tua alma O que é que temos Agora ali A música Os sinos Elizabeth de Morão Oferece para os seus pais Seu Demetro Dona Paulina De União de Vitória Paraná Também para o profeta Pedro II Toda a sua família Especialmente para Silvana E a Gessé Oferece todas as músicas Do programa Para o seu Celso E Silene Ouço os sinos A tocar Logo será dia De Natal As luzinhas A brilhar Logo será o Natal Nas famílias Reunidas Só se fala em amor As crianças Sorriem E sonham Pelas suas Coloridas Gostam de passear E as canções De Natal Escutam Ouço os sinos A tocar A tocar Repicam E nos emocionam Deus está Pra chegar Sem vê-lo Nós já o amamos Neste tempo Glorioso Que o veneno Nasceu Todos sentem Com só coração E no mundo E no mundo No mundo todo Ninguém resistirá O amor Nos contagiará Ouço os sinos A tocar Com emoção E alegria O menino Nascerá Logo será o Natal Logo será o Natal Logo será o Natal Apenas três minutos que faltam para as três horas Este é o programa Palavra Viva de Deus Aqui Essa foto aqui Da Santa Hóstia Lá do rincão das flores Ficou bonita Aqui Agora dá pra ver bem Bem claro A pessoa vê Dá pra ver bem claro Aí Depois já vão mostrar Aí Mostra bem Bem perto Lá no pé do pinheiro A Santa Hóstia Ali Outras Tantas Outras Você vê que E Deus é tão maravilhoso Que ele mostra O poder que ele tem A Santa Hóstia Ali embaixo Ali Tá vendo aí Era aí Deixa eu ver aqui Mais Esse aqui também Que é bem claro Em cima do gramado A Santa Hóstia Ali Olha lá no rincão das flores Aqui no meio do gramado que não tem nada a ver com o sol que a pessoa quando é temosa, isso aí é do sol aqui mostra ali bem cá embaixo, no gramado a santa hóstia vocês estão vendo que Deus mostra o seu poder para que a pessoa não caia como estão caindo a maior parte dos católicos no conto do mentiroso ali, mostra ali aqui no meio do gramado a santa hóstia e assim por diante tudo, tudo, essa aqui no meio das flores bem perto, essa aqui ficou linda bem no meio das flores ali a santa hóstia ali coisa linda então você vê que Deus está dando seus sinais, como foi hoje lido aí, ele está dando seus sinais que a presença dele já está quase chegando o momento para o povo escolhido ser libertado dessa tristeza que está passando a humanidade na terra né e já não se tem mais coragem de ir num banco não dá mais coragem de sair para lugar nenhum porque os bandidos estão atacando de todo jeito e as pessoas estão duvidando não estão preparados né preparados porque falta de um bom orientador explicar é isso que está faltando por isso que a palavra que está escrito a messa é grande os operários são poucos porque os que tem é a minoria e os que dizem que são representantes estão fugindo do compromisso de chamar a atenção do povo que Deus merece o máximo de respeito e onde está o respeito o que nós vamos agora ali olha o Patobia vai ler a mensagem agora Patobia o que se passa no Vaticano mensagem recebida pelo profeta Pedro II no dia 13 de novembro de 2013 a força que tem a palavra que com ela se define tudo onde pode mostrar toda a verdade e sem ela não há como ter outra maneira de se explicar então para quem não aceita mais o que foi escrito pelos profetas jamais será parte comigo e nem com essas explicações que vem do livro a palavra viva de Deus pois se trata de assuntos muito sagrados se eu não fosse se não fosse por escrito como saberiam de minha existência precisou primeiro escrever para os que não podiam saber quem eu sou por meio de gestos era impossível não para mim porque sou um espírito de luz como agora este filho escreve mas não me vê mas não deixa de ser um anjo meu em vida se não fosse jamais se escreveria uma só palavra vejo a importância vejo a importância que tem a escrita e com ela que posso dizer quem eu sou e com quem eu ando junto para estar junto a mim é preciso que a pessoa seja preparada para ter parte comigo eu sou o Deus dos vivos e não dos mortos os que não me deixam sem nada fazer antes de me pedir como deve ser feito são esses que me restam porque o restante já não mais vem me obedecendo como por exemplo esses que se dizem inteligentes que não precisam mais de mim suas almas já estão a caminho da condenação tudo o que daqui para frente viere a ser contra os meus preceitos por si se condenam e não eu as igrejas que levantaram em meu nome ali só tem o meu nome mas não fazem o que o que meu primeiro representante ensinava que foi Pedro I é nele que a minha igreja deveria continuar como sempre foi e sempre será e sempre será como esta que está em tuas mãos filho do meu coração Pedro II com esta quem estiver perseverando junto contigo não precisa mais ter medo do que irá acontecer o mundo tão logo vai conhecer o que se passa no Vaticano foi preciso que viesse a acontecer para dar o ponto final Jesus de Nazaré e Pedro II deram essa mensagem Jesus de Nazaré mostra a força da palavra Deus comunica sempre sua vontade e a verdade pelos profetas pelos evangelistas pelos que transmitem mensagens pela voz da consciência ninguém pode dizer eu não sabia mas há uma força especial na escrita diz Jesus a escrita está sempre diante de nossos olhos podemos conferir examinar analisar está ali em nossa mesa em nosso estante Jesus lamenta as igrejas as igrejas fundadas pelo capricho do homem elas não têm sua aprovação sua autoridade mas também a sua igreja fundada no exército dos apóstolos começa a se desviar esquece e muda as tradições antigas isso se faz de modo camuflado escondido mas Deus revela o mundo logo vai conhecer o que se passa no Vaticano será então o ponto final amém é a a notícia corre né só que para quem não aceita ele fica no mesmo mas o choque vai ser grande viu choque vai ser grande para todos aqueles seja quem for seja parente meu da Ladí vai dizer poxa até agora não aceitamos mas aí para mim acho que vai ser tarde isso aí viu vai ser tarde porque as pessoas estão pensando que na última hora Deus perdoa não é assim também não não é assim não quer dizer você usa e abusa da palavra de Deus depois na última hora quando você vê que não tem mais jeito acho que para mim vai ser tarde não posso dizer não posso adiantar mas para mim vai ser tarde que a pessoa quando diz assim não agora eu aceito aí para mim já é o fim de tudo acabou pronto acabou não mas por que que tu diz não mas porque está na Bíblia está escrito dois na cama um levarei outro deixarei dois no campo é a mesma coisa é pai contra o filho vim contra o pai sacra contra a sua nora então tudo isso está se cumprido a Sagrada Escritura agora só que você acha que já só de boca dizer que é católico vai uma missa e já acha que vai ser salvo não é assim não não é não gente fosse assim ninguém se perderia dizem dizem que eu também não posso provar dizem que tem papo até que foi perdido perdeu a sua alma dizem que tem não sei né só Deus é que sabe eu não posso adiantar nada o que é que temos aí Tiago até sobre as notícias do Vaticano tem uma notícia não vou ler ela porque é bem impactante tem gente que talvez não vai gostar mas você pode ver vou ler o título da notícia no site Bento XVI o Papa Emérito o Papa que renunciou está escondido no Vaticano e é procurado por assassinar crianças em rituais de sacrifício magia negra essa declaração foi emitida no dia 28 de outubro de 2013 pela direção central do Tribunal Internacional para Crimes da Igreja e do Estado em Bruxelas na Bélgica natural as pessoas vão dizer assim ah está na palavra de Deus não está no G1 está em todos os sites está no Brasil está no mundo está no Tribunal da Bélgica essa notícia quer dizer é algo que é verdade tem pessoas testemunhas e ele vai ser julgado o Vaticano está escondendo ele para que não se torne um caso mundial eu aceito isso porque é o seguinte se alguém quer dizer que eu cometi um crime e se eu não cometi então vou processar essa pessoa e se isso é verdade se não é verdade ele já podia processar quem botou isso no site então claro e vai processar um tribunal o tribunal vai julgar ele ele é réu ele é réu desse caso tudo ia ser descoberto tudo ia ser descoberto natural que é nada ficará escondido tudo será descoberto e fora os casos que estão acontecendo quando comecei a receber a mensagem falando sobre de João Paulo II depois dele não teria mais outro a própria pessoa não, não, não a desculpa eu aceito o que tu fala mas dizer que aquele lá é falso depois que ele pediu a admissão ó, viu ó, ele falava pois é assim vai ser o momento na vinda de Jesus eles só vão ver quando o sinal aparecer que em Itacora vai dar o sinal e os temosos e os que dizem que isso é tudo da minha cabeça vão ver com seus próprios olhos mas vão querer pedir perdão é tarde não adianta mais a palavra vir de Deus sempre escreveu antes né quando João Paulo II estava ainda já falava que era o último que o próximo que viria não seria do agrado de Deus o que demonstrou a imprensa odiava ele a Alemanha perdeu vários fiéis várias igrejas fecharam na Alemanha seu país natal porque as pessoas não gostam dele nem do seu passado que agora está vindo à tona que é horrível é terrível assassinar esse assassinato que houve foi de uma menina que é a pessoa que diz uma mulher que viu né que ela participou também ela esteve junto com ele nesse ritual só que agora ela voltando para Deus resolveu né denunciar o que aconteceu é vamos lá vamos lá o que é que é agora a Lívia a música não me ama mais oferecemos para a Adileu da Marli Erivane de Manaus Dona Graça Silene Celso Kleber de Belém Geral do quadro de Minas Gerais e a Laís e a Laura estão mandando um abraço para Cássia Miguel Vaneide Carmen e todos que seguem a palavra de Deus especialmente para Dom Ladi Muitos vão atrás da felicidade perdem sua paz e capacidade e capacidade sentem depressão e desilusão esquecem de mim e de meus irmãos Vem buscar em mim quem virá a mim por amor viverá por mim só por amor muitos sentem medo e solidão vem buscar em mim a solução não conhecem mais não conhecem mais a caridade não conhecem mais vivem só no luxo e na vaidade sentem depressão e desilusão meu amor meu amor te traz a salvação quem virá a mim por amor por amor viverá por mim por amor só por amor muito muitos sentem medo e solidão vem buscar em mim a solução a solução como seu irmão como seu irmão quem virá a mim quem virá a mim por amor por amor viverá por mim só por amor muitos sentem medo e solidão vem buscar em mim a solução quem virá a mim quem virá a mim por amor viverá por mim só por amor muitos sentem medo e solidão vem buscar em mim a solução a solução 3 horas e 13 minutos vamos lá com a mensagem do dia 14 Deus Deus pode ver tudo e quem com ele está seguro estão em todos estão todos essa pessoa que você vai ouvir agora é um dos grandes santos também e eu acredito que certo que muita vez perto de Jesus viu a grandeza dele eu disse São Judas Tadeu porque é que teve que acontecer de quebrar uma peça tão linda onde está o Divino Espírito Santo não sei se foi do Canadá é do Canadá que veio aquela peça ou Portugal é de Portugal é uma peça muito linda e quebrou o vidro só o vidro só o resto não ficou inteiro foi uma coisa que eu puxei a cadeira depois de dar muito tempo de joelho para sentar para escrever e ele automaticamente caiu não sei se estava encostado não sei o que aconteceu com aquilo me deu uma tristeza porque as coisas de Deus eu gosto de zelar muito e dar o máximo de respeito e São Judas diz assim ó não te deixe te levar por este acidente de ter culpa não foi a tua pessoa mas alguém que não suporta ver o zelo que tens das coisas de Deus fez que quebrasse uma das peças que vive guardando com muito carinho por tua família e significa a força que tem o espírito do mal ele que não suporta mais vendo Jesus ser adorado pelos filhos da luz odeia tudo o que é de mais sagrado por isso que os santos lugares vem sendo violados este que hoje está no comando fará uma limpeza dentro do que é de Deus não sabe não sabe a maioria ver o que está o que este revolucionário os seus comparsas todo esconde tudo o que puderem os erros que vem cometendo para não abalar os seguidores para não encontrar nada do que pertence a Jesus sacramentado ficando assim como está o lugar só para ele a força maligna agora já está com mais violência para que tudo seja destruído não respeitando mais lugar sagrado só que seu ódio por tudo isso que venha ocorrendo dentro da igreja onde Jesus passou a Pedro primeiro breste está para se acabar nosso pai celestial deu a ele o tempo certo para fazer o que ele quiser por isso vem avançando com mais rapidez plantando e espalhando ódio por todos os lados por isso irmãos não deixe que estas coisas vos atormente Deus pode ver tudo e quem com ele está seguro estão todos embora cada dia que se passa mais coisas irão aparecer como tudo isso tinha que acontecer primeiro para depois vir Jesus pela segunda vez então a própria natureza fará uma limpa primeiro em toda parte da terra para receber Jesus com sua Santa Mãe e nós que vivemos junto com ele São Judas Tadeu a mensagem de São Judas Tadeu esse nome é bem expressivo Judas significa louvar a Deus Tadeu significa a mesma coisa é o nome que leva ao máximo o louvor de Deus repete duas vezes em seu nome Glória a Deus Glória a Deus São Judas fala das forças malignas que atuam no mundo e na igreja este que está no comando fará uma limpeza nas tradições da igreja é um revolucionário tem seus comparsas que escondem suas atividades para não despertar atenção dos verdadeiros cristãos mas Deus lhes deu um tempo certo para agir ele só pode fazer que Deus permite porém as coisas irão aparecer de Jesus ele diz que as forças do mal são poderosas mas não ultrapassam que Deus deixa seu objetivo o diabo é destruir o lugar sagrado as tradições da igreja o diabo não suporta adoração odeia tudo que é santo mas seu tempo está acabando amém 10 horas e 18 minutos Tiago pode falar vamos lá mais recadinhos através da palavra de Deus robo hotmail.com um grande abraço especial ao Marcos ligado com a gente ele nos enviou um ícone do youtube né mostrando um meteoro que atravessa o céu do México durante o dia 5 do mês de setembro né são muitas mensagens muitos sinais aparecendo pelo mundo e muita gente filmou esses meteoros cruzar o céu durante o dia e são muitas coisas que estão acontecendo tem no site também a informação daquele último terremoto que houve também as tempestades os furacões em que apenas as imagens de Cristo e Nossa Senhora ficaram de pé em meio a destruição de casas de igrejas apenas as imagens de Nossa Senhora e de Jesus Cristo ficaram de pé está no site também www.ceifadores.com.br mais recadinhos para os amigos ligados com a gente nossos irmãos Edis Queiroz peço as bênçãos do nosso querido profeta Pedro II dos nossos padres conservadores também a todos nós aqui de Cuiabá Mato Grosso mande um abraço a todos os nossos irmãos a palavra de Deus no mundo inteiro me sinto feliz e agradeço a Deus a todo instante pelo nosso profeta ter dado o sim a Jesus e seguir esse maravilhoso caminho um abraço ao delegado Eugênio e a todos aí no estúdio Helda Maria em Altamira Pará boa tarde Salve Maria pedimos uma bênção especial aos padres conservadores conservadores Tiago fiquei encantada com o novo site ficou maravilhoso por demais parabéns a todos do estúdio um abraço cordial a você Aline Eugênio Dona Judite Vicente Vilmar paz e bem ao nosso grupo de Altamira e a todos os grupos do mundo inteiro no site são muitas pessoas trabalhando depois eu quero pegar o nome de todo mundo que auxilia no site são muitas pessoas com certeza quase todo mundo a obra aqui que ajuda no site olá boa tarde boa tarde a todos salve Maria abenço todas as músicas do programa de hoje para a irmã Mali que dia 13 fez aniversário e para a irmã Nisse que dia 22 de novembro dia de Santa Cecília estará de aniversário Eduardo de Brusque peço a benção Pedro II sacerdotes conservadores ofereço o programa de hoje para minha cunhada Maria Isabel Mafra e seu noivo David que se casam daqui a pouquinho às 20h30 parabéns a eles e felicidades eternas peço a música para eles para um matrimônio especial abraço a todos os ouvintes ao meu irmão Eugênio ao compadre Zeca você meu irmão Tiago Alex e toda a equipe do estúdio Eduardo de Brusque fechando os e-mails de hoje dessa leva de e-mails aliás que tem mais e-mails chegando aí salve Maria ofereço esse lindo programa a você Tiago e irmão Eugênio Zeca Aline Gazielina Maria Eduardo de Brusque ceifadores de Guaratinguetá benção dos padres conservadores em especial o nosso profeta Pedro II abraço a todos os ouvintes Vicente de Guaratinguetá seu Pedro II se você quer fazer um Natal né Natal bonito para agradar a Deus se você quer vá lá em Taquaras ou aqui na casa do meu aqui no Eugênio venha se confessar antes viu gente você não vai querer botar uma roupa limpa no corpo sujo então você vai querer se lavar para depois botar uma roupa limpa se você quer fazer um Natal bonito em família confesse seus pecados participe da Santa Missa lá em Taquaras porque lá dá-se o respeito máximo para com Jesus sacramentado nós vamos dar um aviso que no dia 26 agora próximo semana que vem estaremos estaremos pela mais uma vez estarei lá junto com o Gêno Pato Tobias a minha família onde será celebrada uma Missa na Gruta do Menino Jesus lá em Foz do Iguaçu então vocês podem aguardar que se Deus quiser estou indo porque Deus manda porque da minha parte eu não queria mais né dar um passeio mas ele manda eu vou seja nem que fosse para o fim do mundo era só mandar e eu obedeço é isso que Deus gosta de todas as pessoas obedecer só que a obediência está sendo difícil para a maior parte da humanidade o que é que tem Malina? é uma graça alcançada a Eliette avó de Laura de Belém está agradecendo uma graça alcançada que cinco anos atrás estava na CTI devido ter nascido prematura com vários problemas e com dois meses fez uma cirurgia na vista e a senhora estava aqui rezando e quando ligou para Belém ela tinha pegado pneumonia quando retornei para Belém já estava saudável agradeço nosso grande profeta muito obrigado por essa graça alcançada e outras graças que Jesus abençoe nosso profeta e sua família amém Eliette bom nós temos aí parece que o Alec deixou pronta aí o tipo da casinha lá que estão fazendo né que é para mostrar não sei aí o Tiago quem é lá o Joseca lá pode mostrar agora a casinha da tempo aí é? então dá olha anote as casinhas que já estão sendo feitas é uma que já estão prontas é essas são as casinhas que não é casa de luxo mas é bem feita com madeira de primeira ó gente aí você vê aí ó também pelo preço que é né ainda tem mais três porque foi adquirido um terreno mais barato que ainda está 175 mil reais se alguém quiser ter mais três ainda para vender viu prontinha com água e luz tudo direitinho banheiro tudo tudo como você gosta são casas que são pequenas mas tem três quartos sei lá uma sala grande cozinha para lavar a roupa é tudo bem preparado tá ainda tem mais três na base de 175 mil reais que lá em Itacoara para comprar uma casa acho que menos de 600 800 a 1 milhão não se compra mais e essa aí é tudo bem feita capricho mesmo dona Rosinha sua tá pronta e da Lúcia aí ó tá quase terminadinho já viu vamos agora com a mensagem ou a música é a música a música santo natal e oferecemos para o Walter Judite Padre Romulo que fazem essa semana a turma de Avaré Luísa Terezinha Solange e Cecilia Irata Natal é nossa esperança Natal é tempo de amor Natal é da cristandade Nasceu nosso Salvador Natal é nossa esperança Natal é tempo de amor Natal é da cristandade Nasceu nosso Salvador Um anjo do céu veio ao mundo Dizendo a Virgem Maria Que o Filho de Deus Salvador Por ela Ele nasceria Um anjo do céu veio ao mundo Dizendo a Virgem Maria Que o Filho de Deus Salvador Por ela Ele nasceria Natal é nossa esperança Natal é tempo de amor Natal é da cristandade Nasceu nosso Salvador Natal é nossa esperança Natal é tempo de amor Natal é da cristandade Nasceu nosso Salvador Descrito pelos profetas Que um dia Ele voltaria Essa é a nossa esperança Com honra e muita alegria Descrito pelos profetas Que um dia Ele voltaria Que um dia Ele voltaria Essa é a nossa esperança Com honra e muita alegria Natal é nossa esperança Natal é tempo de amor Natal é da cristandade Nasceu nosso Salvador Natal é nossa esperança Natal é tempo de amor Natal é da cristandade Nasceu nosso Salvador Este CD que você viu Essa música de Natal que eu fiz São 17 músicas de Natal E ainda temos muito para vender Se alguém interessar Depois tem noite feliz Coral toda da família Que ficou muito lindo E depois nós ainda dá para rodar Agora vocês prestem atenção Que eu vou ler a mensagem Do passarinho que vem De dentro do mato Para cantar comigo Primeiro eu vou ler Depois você vai ver Como ele vem pertinho de mim Para cantar Para mim ali e para a família Presta atenção na mensagem Que Deus passou Para você entender melhor A maioria dos homens Não te entende Mas os pássaros te escutam Como está numa medalha de prata Que eu ganhei duas medalhas de prata De Santo Antônio Uma Santo Antônio está na beira Assim do rio E os peixes todos fora Assim ouvindo Santo Antônio Comparei com o passarinho Que vem cantar para mim Eu disse Jesus adorado Gostaria de saber Como pode um pequeno pássaro Sair do mato E vir cantar para mim Na minha frente Onde já pousou em mim Em mim três vezes Até ouvir o mar E ele pousar nas minhas costas Aí diz ele assim O ouvido foi feito para ouvir Os olhos para ver E por que E por que um pássaro também Não pode ouvir e ver Eles também entendem Quando uma pessoa Está a serviço de Deus Como este pássaro Ele também faz o que deve fazer Alegrar um filho ilustre Que gosta da natureza Por isso meu filho Pedro II Se os homens A maior parte Não te entendem Não escutam O que vens falando Os pássaros escutam Tu falares com eles Vê que este pequeno pássaro É só tu chamar E ele obedece Assim será nesta vida Onde eu estou Todos podem me ouvir e ver Não existirá mais impedimento A paz reinará por toda a eternidade Este pequeno pássaro já vem Mostrando com o seu canto Como vai ser A vida que vos espera Para cada um que vem Me obedecendo Um reino que preparado Está sendo Só para os filhos da luz Onde os animais Pastarão junto com espécies Sem precisar matar um ao outro Porque não existirá mais fome A comida terá para todos os viventes Principalmente para os filhos Que vêm me honrando Então eu disse E este pássaro senhor Diz alguma coisa para mim Ou representa por tudo Que vem fazendo Jesus então fala Quando saíste a pregar o evangelho Libertado foste Onde teu coração pulou De muita alegria Naquele momento Achaste que Irias morrer só de alegria Viste que tua alma Já estava livre De teus pecados Um pássaro Quando vê uma pessoa Que já não mais pertence A este mundo É como se estivesse vendo Um de nós Do meu rebanho Que junto está comigo Por isso Este pequeno pássaro Não tem medo de ti Vê que ele canta E pula de alegria Seu assovio Só responde Onde tu Meu filho Responde a ele O mesmo Tudo isso É a maior prova Do meu amor Para contigo E tua família Jesus o bom pastor Vou mostrar agora Primeiro padrão Vai falar né Primeiro padrão Fala padrão Numa das mensagens Jesus nos fala Vejam A homilia De meu pai O sol Homilia de Deus O mar Homilia de Deus Crianças Homilia de Deus De vez em quando Essa homilia Fica mais explícita É o caso De São Francisco de Assis Ele amansou o lobo Que perturbava a cidade De Assis Ele até rezava Para Deus deixar os animais Entrar no céu O mesmo acontecia Na vida de São Geraldo Seu cavalo de nome Raposo A pedido do santo Devolveu Devolveu as ferraduras Devolveu as ferraduras Para o ferreiro Ferreiro Cobrou o serviço Como se as ferraduras Fossem de ouro Cavalo Jogou as ferraduras Na cara do ferreiro Ferreiro Saiu ferrado Santo Afonso Na janela De seu quarto Deu uma bênção No vulcão Vesúvio Que começava A lançar Lavas perigosas Na cidade De Nápoles Na mensagem De hoje É um passarinho Que vem brincar Com o profeta Nesta mensagem Se insinua Que a oração De São Francisco Foi atendida Ele pediu Para os bichos Entrarem no céu Jesus responde Que sim Amém Agora você nota bem Vamos ver se é possível Não está bem assim Claro Porque ele posa Na árvore Fica no meio Na minha frente Mas dá para ver A alegria Que ele traz para a gente Não é possível Agora vamos lá Vamos lá Você está vendo aí Na frente da minha casa As flores Um pé de flor Muito lindo Que está carregadinho No dia que eu recebi A mensagem A decoração Com decoração E a gente Pouco entendeu O que Jesus queria dizer Sobre o belo serviço Que eu fiz para ele Então para eu entender melhor Desde Enfiou do mato Um passarinho Que veio aqui Quase me beijou Então ele vem Todo dia Todo dia Cantar para mim Já vem De manhã cedo Ele vem cantar Ele posa Nos pés de água E quase Quase chega A água Botar um biquinho Na minha boca Mas ele posou Já na minha cabeça Posou no braço E posou nas costas Já Então Um significado Para mim Para você Que está vivendo Ou ouvindo Significado Ele Jesus mostra O poder que ele tem Por um pequeno pássaro Que canta bonito Mostra a grandeza De Deus É isso aí Que ele parece Todo dia Esse passarinho Para mostrar Que Deus existe Que até hoje Nunca se viu O pássaro Vindo do mato Cantar para a gente Para mim É a primeira vez Na minha vida Que eu vejo falar Sobre isso aí Ok Embaixo pai Agora subiu Subindo Está subindo Está subindo Olha Vocês estão vendo aí Preste bem atenção É Preste bem atenção Você quase Não vai Mas Vamos esperar Que ainda Vai ser filmado De ele posar Nas minhas costas No meu braço Aí está Olha Ele canta E dança Ele chama eu Olha 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 só Que pássaro bonito Pequenininho E canta bem Aí Ele Ele Pusou no meu braço Pusou na minha cabeça E nas minhas costas Que não deu tempo De filmar O Vilmar Viu com seus próprios olhos Então quando eu estou Então quando eu estou dentro de casa Ele chama eu Nesse pezinho de árvore Para eu ficar perto De ele Para ele cantar Você vê Você vê que aí Está mostrando O poder A grandeza De Deus Eu nunca tinha visto E você talvez Também não Bem justamente No dia Que eu fui Condecorado Pelo belo serviço Que eu venho fazendo Para Deus É Aí você vê Olha Como é que um pássaro Vai Pássaro é arisco E é A pessoa chegou A pessoa perto dele E eles fogem E esse não E esse canta Para mim Bonito mesmo É Ontem Hoje de manhã Hoje de manhã Ele já bem Estava clareando o dia Ele já chegou Na frente de casa Cantando Então é uma coisa Para mim É um fenômeno Isso aí Um pequeno pássaro Cantar como ele canta E chama eu Chama atenção A minha pessoa Para eu chegar perto dele É isso aí gente Na hora que ele posar No meu braço Na cabeça Então se for possível E der tempo de filmar Aí vocês vão ver Que é real mesmo Mas já dá para ver ali A grandeza Que é de um pequeno pássaro Cantando para mim Todo dia Vem duas Três vezes cantando E ele chama atenção Ele está no outro lado A rua lá Dentro do Mata Virgem De longe Ele já chama Aí eu vou chegando Chamando ele E ele vem bem pertinho De mim A hora que nós temos Agora a mensagem Aqui né É isso Então vamos lá Porque nós temos Duas mensagens Dia 15 agora Ontem né Foi ontem né É dia 15 Feriado Busca-me A todo momento Em vossos corações Se você quer ter Deus Perto de você Põe a sua roupa Nunca Nunca Reze um Pai Nosso Ou Maria Mulher vestida de homem Ou homem de bermuda Sem camisa As suas orações Você pode rezar Mas com responder não Porque é falta de respeito Jesus querido Hoje está tão difícil Para mim Escrever essa mensagem Nada está dando certo Já errei por duas vezes E o que devo fazer senhor Escrevi a mensagem E botei em cima da bíblia Mandou que rasgasse Você vê como Até eu Passei para escrever A segunda mensagem Tudo errado Não dava certo Então Ele mandou continuar Outra mensagem Aí você presta atenção agora Essa foi aprovada Por ele Diz ele O positivo Não permite Que sou eu Teu criador Esteja perto de ti Querendo se passar por mim Mas não é Como este que lá está Esse nada mais pode fazer Se fingindo Usando o meu santo nome O negativo sim Porque tudo o que vem fazendo Mostra quem ele é Uma verdadeira besta Humana Para os olhos De seus adeptos É o que ele espera Esperavam Aliás Estavam esperando Que desse toda a chance Para todos entrar No que me pertence Nunca se viu Que meus filhos Estão vendo Um pastor Um pastor que aceita Tudo com a minha Com Com as minhas ovelhas Os cabritos Este revolucionário Por parte do diabo Mostra o que ele é E não como eu quero Hoje se cumpre mais uma profecia Como escrito Está no apocalipse Um dragão Dá a outro A resistência Para acabar com quem vem Me servindo honestamente No apocalipse está escrito Capítulo 13 Versículo 2 Como é este teu caso Meu filho Pedro II Mas aqui a força do mal Jamais pisará Este santuário Será o único lugar Em que irá permanecer a luz Até o momento Da minha vinda gloriosa Tudo já está preparado Por meus anjos Que são vocês Filhos do meu coração Não preciso ter mais medo Todos que já estão livres É só aguardar o momento O toque de recolher As benditas almas Que vêm em busca de paz Aqui está Que sou eu Jesus de Nazaré Junto com a minha santa mãe E todos que junto Já estão comigo Tudo isso Por isso aliás Eu vos peço A todos Não deixe que tenha de fazer Agora para fazer amanhã Para o bem De vossas almas Busca-me A todo momento Em vossas orações Não deixe que este revolucionário Venha querer mudar Vossas cabeças Com palavras Que não são minhas A minha está aqui Neste pequeno lugar Que se chama Taquaras Divino Espírito Santo Aqui se fala De Taquaras Onde se encontram As palavras Que são minhas Diz Jesus Este santuário Será o único lugar Que irá permanecer Minha luz Até o momento De minha vinda gloriosa A besta humana Está mostrando Quem ele é É um revolucionário É um dragão Que apoia Outro dragão Revolucionário Significa Alguém Que muda Tradições E costumes A revolução francesa Mudou o regime Da França Cortou as cabeças De reis e rainhas A revolução russa Roubou dos camponeses Suas propriedades Pondo tudo Nas mãos do Estado A revolução americana Se rebelou Contra a Inglaterra Que controlava tudo Num país Que não era mais seu A revolução brasileira 64 Colocou tudo Nas mãos dos militares Jornal Imprensa TV Ninguém podia tossir Sem licença Dos militares Essa revolução Que estão implantando Na igreja Se quiser tossir Primeiro Peça licença Ao bispo Bem se vê Que revolução Nem sempre Tem cara boa Nesta mensagem Me abstenho De comentar As primeiras sete linhas Não consegui Distinguir Coisa com coisa Até seu Bento Se queixa Que nada deu certo Errou várias vezes Está difícil Para mim Escrever Desta vez Certamente Não foi nenhum Passarinho Que posou No seu ombro Amém Apenas que faltam 15 minutos Tiago Manda Um abraço Obrigado a todos Nossos irmãos Seifadores Parabéns a todos O estúdio Especialmente O irmão Eugênio Pelo novo Site Está maravilhoso E mande um recado A todos Que quiserem Vir A patrocínio Próximo Sábado A tarde Dia 23 de novembro Confissões E a missa A seguir E no domingo Iremos Com o padre José Cosme Para a cidade Do Carmo Do Paraíba Para a missa Também Na tarde Do domingo Entre em contato Conosco Peço a benção Para o Péu de Segundo Os padres Conservadores Obrigado São José Obrigado Maria Mãe de Deus E nossa mãe Obrigado Jesus Nosso pai E nosso irmão Salve Maria Doutor Cid E turma de Minas Mais um recadinho Louvado seja Jesus Maria E o glorioso São José Boa tarde A todos nós No estúdio A todos os irmãos No mundo inteiro Que participam Desse lindo programa Muitos parabéns Ao senhor Pedro II Aos padres Conservadores Especialmente Ao senhor padre Rômulo Para o seu aniversário Que Deus O conserva Sempre assim Um sacerdote Obediente As leis Que Jesus deixou Parabéns Também a todos Excelente desse mês O site está muito lindo Parabéns As mensagens Estão a partir A pedir A preparação Dos nossos corações De nossa alma Para este Natal Estejamos todos Unidos Mesmo Infelizmente Longe Um dos outros Mais unidos No amor E na obediência Ao nosso senhor Dedico as lindas músicas Programa de hoje Para toda a família Conceição A todos Vós no estúdio Irmãos Servadores No mundo inteiro Maria Alzira E Antônio Jimmy Senhor Pedro II Muito obrigado Pelo seu sim Por passar tantas Dificuldades E sofrimentos E mesmo assim Não desistir Nós O grupo Da Sagrada Família De São João del Rey Minas Gerais Somos frutos também Da vossa obediência E amor a Deus Novamente Muito obrigado Luiz Alberto E família Salve Maria Por fim Mais um recadinho Aqui Louvado seja Nosso pai E nosso irmão Salve Maria Pedimos ao profeta Pedro II E os padres Conservadores Nós gostaríamos De compartilhar Com a alegria Das famílias Dilmar E Vera Lúcia Máfor E Floriano E parabenizamos Pela união De seus filhos Maria Isabel E David Que se realiza Hoje Na igreja Da obediência Deus Pai Hoje à noite Muitas felicidades Ágata A congregação Por sua vez Escolha É doutrina Linha de pensamento Contrária Ou diferente O que tem em contrário Então vamos ver Ele diz que na mensagem De Jesus Ao entrar na igreja Não se deve pensar Em mais nada A não ser Um pedido Por entes queridos Ou por doentes Que é muito bonito Depois de entrar Ajoelhe-se diante Do altar E faça O seu cortejo Mesmo que não me veja Mas sinta Como se eu estivesse Me vendo Pois ali estou Na Santa Hóstia Ali está O segredo Da minha força divina Ele diz que é heresia O padre Diz que é heresia Essa frase Ela é apenas Um pedacinho De pão Mas se continuar Diz que é Coisa mais linda Porém não é nada Sobre a terra Que tenha tanto poder Ele diz que essa parte Ela é um pedacinho De pão É uma heresia Não sei O padre João pode responder A mensagem fala Que na mensagem Que a hóstia É um pedacinho de pão Que na realidade é Mas na continuação Da mensagem de Jesus Diz que não há nada Mais poderoso Na face da terra O padre não tendo nada Para dizer A palavra de Deus Diz que isso Que na mensagem É uma heresia É pão no gosto É pão no sabor É pão na aparência Mas a fé fala Que ali está Jesus E é Jesus Acabou Ou tem fé E aceita Ou não tem Acabou Acabou Heresia A música A música O primeiro natal Aos pobres pastores Ao pé de Belém Ao pé de Belém Lá nos campos A guardar Os rebanhos do mal Numa noite tão fria E escura também Natal, Natal Natal, Natal É nos nascido O rei divinal Natal, Natal Natal, Natal É nos nascido O rei divinal Tendo visto a clara luz Nesta estrela sem par Natal, Natal Do oriente alguns magos Aforam seguir A procura de um rei Que devia chegar Aos judeus e as velhas promessas Natal, Natal Natal, Natal Natal, Natal É nos nascido O rei divinal Natal, Natal Natal, Natal É nos nascido O rei divinal Vamos com a última mensagem Embora falta 5 minutos Para terminar o programa A mensagem que eu recebi hoje Estou dando o mais Este testemunho Essas mensagens Ser fiel para mim Justifica tudo o que mais Preciso de um homem Fora disso Não há como dar elogio Elogiar um Só por me chamar de Jesus Isto pouco quer dizer Diante de um tribunal Quando a pessoa está Esperando sua sentença Olha para o juiz Pede perdão Para ver se tem piedade Só que nada mais Pode fazer Assim será também Também com todos esses Que querem ser o dono Da verdade Mas em seu coração De cada um Só há desejo De carne E fraude Em tudo O que vem fazendo Diante de mim Que sou o seu criador O diabo Vendo que já está Chegando a hora Convida a maior parte A se banhar Porque ele gosta De ver a carne E não a roupa Para que possam Ser seus seguidores Adorar só a ele Assim sempre foi e será Até o momento Da separação O mesmo procedimento Se dá quando Uma pessoa vai escolher O que há de bom Tirando toda a sujeira Para que seu alimento Seja puro Assim será também Só com os filhos da luz No meu celeiro Serão recolhidos Por ver todo Me adorando E me honrando Com suas vestes Diante de mim Para não mostrar Sua vergonha Enquanto a maior parte A maioria Se diverte Para o outro lado Onde existe Ali Força do mal No cumprimento Das escrituras Tudo isso deveria vir Acontecer primeiro Para depois vir O filho de Deus Sobre uma nuvem Descendo do céu Com seus anjos E junto Sua mãe Ao lado Toda a natureza Já está dando A prova Por tudo aquilo Que os grandes profetas Viram e escreveram Como João Na ilha de Patman Narrou tudo O que viu E agora Estou dando Mais este Testemunho Esta mensagem Darão prova Para todos esses Que acham Que a vida Continua assim Como está E não como Vem dizendo Esses que pensam Assim Que isto É o fim São um bando De loucos Por não querem Aproveitar O que a natureza Oferece Fica Se resguardando Esperando Que só eles Irão salvar Pois a voz Eu digo Filhos do diabo Esse que hoje Vocês Vêm julgando São meus filhos Da obediência Fieis a mim Espírito Santo Espírito Santo Fala Tudo o que preciso De um homem É que seja Fiel A mim O que preciso Deus é infinito Deus tem tudo Será que Deus Precisa De alguém O ateu Nietzsche Debochava De Deus Um Deus Que precisa Ser adorado Um Deus Que precisa Do homem Que Deus É esse Até certo ponto Nietzsche tem razão Deus não precisa De ninguém Ele se basta A si mesmo Mesmo Que não houvesse Nenhum anjo No céu Mesmo que no céu Só existisse Deus Ele não precisa De nada Para ele Ele precisa Para nós Deus não quer Ser feliz Sozinho Ele quer Repartir Sua felicidade Daí Suas queixas Deus não lamenta Por sua própria Causa Ele lamenta A loucura Do homem Que renuncia A Deus Que busca Sua própria Condenação Quem arma O tribunal Contra o homem É o próprio homem O homem sabe O que procura O homem busca Sua desgraça O tribunal Não inventa Não inventa O crime Só diz Amém Você quer assim Assim seja Amém Você que está Na sua casa Coloque a mão direita Sob as águas Também Coloque chaves O que tiver Senhor Nosso Deus Redentor Pela intercessão De vossa Mãe Santíssima Dignais Nos abençoar E as nossas águas Velas Terços Crucifixos Chaves das casas Chaves dos carros O sal O azeite de oliva Os fósforos Alimentos Remédios O pingente Da Laís Que colocou aqui De Santo Antônio Os utensílios Domésticos Da zona De casa E os oratórios Nas casas Dos nossos Radio ouvintes E internautas Fazer Fazer que essa bênção Seja diretamente Aos nossos corações E que tenhamos A certeza De que o Senhor E Maria Santíssima Caminha realmente Conosco Durante esta vida Em que vivemos Aqui na terra Por isso Abençoai Pátria Te Filhos Te Espírito E Santo Amém Agora há um minuto Que está faltando Para as quatro horas Quer ter alguma coisa Tiago Só o último recadinho Aqui da Malúcia Ligada com a gente Ela diz o seguinte Ela está ligada Com o governador Valadares O site ficou lindo Deus abençoe a todos Os divulgadores A valor de Deus Tiago mande um abraço Para a aparecida Graça de governador Valadares E para todas as famílias Especialmente a família De São Pedro II Abraça a Eugênia Dona Maria Nádia E todos os consagrados Abraça o Malúcio Por aqui meu abraço E até a próxima Se Deus quiser Olha eu vou Repetir As casinhas De 175 mil As seis já estão vendidas Aquelas Já tem os donos Tem mais três Porque Para fazer O rapaz O meu filho Adquirir o terreno Que foi mais barato Então por isso Ainda tem mais três Se alguém tiver interesse Tá Ali em Itacoaras Que da igreja Lá nas casinhas É Uns cem quilômetros Não Hã? É Cem metros Mas Cem quilômetros Cem metros Mas menos Vamos lá A última música Para o Gil Seu esposo Dona Rosa Que amanhã está É um aniversário E agradecemos A presença Dos nossos visitantes De Avaria São Paulo Cecília Irata Teresinha Luísa Salete Marcos e Maria De São Paulo Do Pai Do Filho Do Espírito Santo Amém Vamos em paz Vamos com Jesus Maria José Boa tarde Sousse QuBO Tom насколько Vamos em paz Posição O Natal se aproximava e todo ano é assim Pessoas compram presentes, filas no shopping que não tem fim Muitos à espera de um homem vestido de noel Não esqueço uma criança que veio me perguntar Onde está a fila para ver Jesus? Não consigo encontrar Se for Jesus que nasceu no Natal Por que não o vemos mais? Eu fiquei sem palavras Que mensagem profunda Condolei para agradecer A criança já não estava mais Será que aquela criança Era um anjo do céu? Meus olhos se encheram de lágrimas Agora ouço esse anjo a cantar Onde está a fila para ver Jesus? Não consigo encontrar Se foi Jesus que nasceu no Natal Por que não o vemos mais?